A CIDADE NO BRASIL Vamos comemorar. A gente mandou bem hoje. O Fury está certo. O Tony fez muita coisa por mim. Eu devo isso a ele. A todo mundo. Deve? Devo. É que... O Sr. Stark me deu a chance de crescer. Ele queria que eu fosse melhor do que ele. E o Fury quer que eu seja mesmo. O que você quer, Peter? Como assim? O que você quer? Ah. Eu não sei. O que você quer? Você, Peter Parker, agora. Eu sei que está pensando nisso. Eu estou querendo curtir a viagem, tá? Eu estou querendo voltar para a viagem com os meus amigos. E subir no topo da torre Eiffel. Com a garota que eu gosto. Dizer para ela o que eu sinto e... Dá um beijo nela. Ah, não soa, não. Você não vai fazer isso, não é? Não, não dá. Por que não? Porque eu já tenho responsabilidades demais. Comentando? Você vai vir lá. Ai, caramba. Obrigado mesmo. O que é isso? Isso é... Os óculos da Edith, é? E estava no chão? Põe no rosto para ver como fica. Sério? É. Eu gosto dos óculos. Eu posso ser sincero com você? Pode. Cara, ficou ridículo. Ah. Talvez tenha uma versão em lente de contato. Usei você. Não, o que é? Experimenta. Eu não quero, não quero experimentar. Pode colocar. O que você achou? Para o próximo Tony Stark, confio em você. Para o próximo Tony Stark, confio em você. O quê? O Sr. Stark deixou um bilhete com esses óculos. Para o próximo Tony Stark, confio em você. Eu ainda não entendi. Quantas limonadas você já tomou? Ele conhecia todos os meus erros. Eu acho que ele já sabia que eu não estava pronto para uma coisa assim. E por que ele daria para você? Porque ele não confiava em mim com a Edith, mas achava que eu devia escolher. Faz muito mais sentido. Ele sempre soube que eu ia escolher o certo. E achou melhor não dar para o Fury, porque o Fury daria a Edith para ele mesmo. É, nesse caso, eu acho que você está certo. Beleza. E o mundo precisa do próximo Homem de Ferro. E eu não posso ser. Eu sou um garoto de 16 anos do Queen's. Tem que ser um adulto que tem experiência. E seja bom que nem Tony Stark. Que nem você. Não, Peter. Para. Não. Edith. Oi, Peter. Oi. Então, é... Eu quero transferir o seu controle para Quentin Beck. Peter, o que você está fazendo? Uma coisa certa. Toda transferência requer confirmação. O Stark deu os óculos para você. O Stark me deu uma escolha. E eu tenho que escolher, tá legal? E eu estou escolhendo. Vou ser um soldado, um líder. Vencer os elementais. Salvou a minha vida e salvou o mundo. Tá? Ele ia querer que fosse seu. Aguardando a confirmação. Eu confirmo. Bem-vindo aos Vingadores. Combinou. Obrigado. É uma honra. É. O senhor Stark ia gostar de você. E aí, vai pra onde? Encontrar a MJ. Boa sorte, garoto. Acho que tem 50% de chance. Você é meio esquisitinho. É. Até mais, cara. Até.